A estreia da primeira divisão do Campeonato de Futebol Amador Novalimense 2016 ficou por conta dos times Morro Velho e Nacional. A equipe do bairro Cristais venceu de virada a equipe do Nacional. No primeiro tempo, o Nacional saiu à frente com o gol do atacante Cizenando. O que é isso? O que é isso, torcedor? Mas pouco tempo depois, Joãozinho fez um golaço para o Morro Velho e empatou a partida. O que é isso? O que é isso? Ainda no primeiro tempo, o Nacional ampliou o placar com o gol do atacante Matheus. Matheus, o que é isso? O que é isso, torcedor? Já no segundo tempo, o Morro Velho deixou tudo igual no Castor Cifuentes com um gol de pênalti do capitão Felipe. No final da partida, João PDS entrou no jogo e fez o gol da virada do Morro Velho, dando a vitória ao time do bairro Cristais. Gol na grande área! O que é isso? O que é isso, torcedor? Gol! No Morro Velho! E pelo segundo ano consecutivo, a TV Banqueta vai transmitir ao vivo as partidas do campeonato de futebol amador da primeira divisão. É só ficar ligado todo domingo a partir das 10h30 da manhã.